Bom Jesus, meu amigo Não temo o perigo E assim vou andando E em Jesus confiando Não tenho riqueza Em toda minha vida Minha alma ferida Foi ressuscitando Jesus é quem diz Eu vou preparar Um lugar seguro Pra você descansar Naquela mansão Tem muitos lugares Lugar de riquezas Para os salvos morais As palavras do mestre Não me esquecerei Ele diz Vinde a mim Que eu vos aliviarei Porque vives cansado Estonho a chorar Jesus é o caminho Pra te libertar Jesus é quem diz Jesus é quem diz Eu vou preparar Eu vou preparar Um lugar seguro Pra você descansar Naquela mansão Naquela mansão Tem muitos lugares Lugar de riqueza 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 Aquela mansão, em muitos lugares Lugar de riquezas, para os salvos morar Lugar de riquezas